Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu levei de viagem Cuidados com pele, com cabelo, com rosto, enfim Os cuidados principais que eu tive, eu quero passar pra vocês Pra quem sabe inspirar vocês e, sei lá, dar uma dica pra quem tá indo viajar Tá indo pra praia e não sabe o que levar Mas os cuidados devem ter pra pegar uma cor legal e com saúde E ficar bronzeadinha, bonitinha Eu fiquei bem bronzeada, olha só Pra quem já assistiu o meu vídeo de maquiagens que eu levei e tudo mais Do meu pó 4, eu fui pro meu pó 8, pessoal Então foram 4 tons que a pessoa aqui pegou Claro que isso vai depender de pessoa ou pra pessoa, tá, pessoal? Eu tenho muita facilidade em pegar cor Mas assim, os cuidados que eu tomo também ajudam Porque, querendo ou não, não me deixa ficar vermelha, doendo, ardendo Então eu vou mostrar pra vocês o que eu levei É poucas coisas, mas vocês vão ver que são muito importantes, tá? Tô aqui com a minha necessaire lotada de coisas Eu levei um perfume, que na verdade tá aqui, então por isso que eu tô mostrando O meu perfume que é o que eu mais gosto, que é bem suavezinho É o da Capricho Quem me acompanha sabe que esse é o meu cheiro Eu usei ele desde os meus 12 anos e, tipo, não consigo trocar Porque é o meu cheiro Desodorante Já cuidado com o rosto depois da praia, tipo, antes de dormir, que é o que eu fazia Porque durante o dia eu tava na praia o tempo inteiro Então não tinha necessidade de passar isso aqui Por causa do protetor solar que eu acabava passando Então eu usei muito esse creminho aqui da Clean Clear E ele é anti-acne e ele deixa a pele hidratada mais sequinha ao mesmo tempo Então uso ele já faz uns 2 anos esse creminho E não abro mão porque ele é muito bom, bem sequinho De hidratante ainda eu levei esse mega, mega 400ml de hidratante Porque da outra vez que eu fui meu marido ele ficou muito queimado Torrado, coitado, tipo, muito torrado E mesmo não ficando no sol Então dessa vez ele não ficou, ele ficou mais bronzeadinho A gente foi tomando os outros cuidados que eu vou falar pra vocês no decorrer do vídeo Ele é grandão porque o que ajuda a tirar o ardor do corpo é hidratante, pessoal É hidratante, eu já tenho isso na minha cabeça Eu já tenho certeza disso Porque eu tenho muita experiência com o sol Principalmente porque meu marido é muito, muito branco, muito branco Então ele fica 5 minutos no sol Pra vocês terem ideia Se ele vai lavar lá na frente de casa Sem camiseta, tipo, no sol das 10 horas da manhã A hora que ele volta, umas 11 horas da manhã Ele já tá inteiro torrado, vermelho Então é desse jeito E ele até enroso porque ele não passa pro doutor solar Porque ele acha que é rápido, mas não Eu já sei, não sei como é que é Então com esse hidratante aqui É um hidratante bom da Dove Ele tem um cheirinho super bom E é pra todos os tipos de pele Então é pra pele seca, pra pele mista, pra pele oleosa Como a pele dele é oleosa e a minha é mista Então ótimo E dá pra usar os dois Esse aqui é de manteiga de careté e baunilha Então eu indico porque ele tava também bem gratinho E tem uma hidratação altíssima Tanto que uma vez ele ficou um dia lá Ele ficou vermelho nas costas, aqui embaixo Eu passei nele e já ficou zerinho, tá? Então o hidratante corporal, o hidratante facial Tudo que é hidratante é importante vocês levarem Pra essas ocasiões Até quem não fica vermelha No meu caso eu não fico vermelha Mas se eu quero manter o meu bronzeado bonito Dourado, saudável, bonito Não quero aquele bronzeado Marrom, acinzentado ou vermelho Hidratante, pessoal Passa um hidratante bem cremoso Bem consistente na sua pele Antes de dormir E a hora que você for pra praia Tira ele, toma um banho Tira ele e passa protetor solar De protetor solar eu levei dois Duas duplinhas Um acabou Mas é igual, tá? Sandal, gente Ano passado a gente levou esse aqui da Neutrogena Que é de 50 fps a proteção E, gente, sandal não adianta É muito melhor Esse ano a gente levou o sandal de 30 fps Pro meu marido usar E pra eu passar nos braços Que já estavam bem queimados Do meio do joelho Pra cima da minha coxa Tendo marca de shorts Eu tava passando esse protetor aqui Então, tipo, pra não ficar mais queimado Que o restante do corpo Eu passava nesses dois lugares E no restante do meu corpo Eu passei esse sandalzinho aqui Gold Com fator de proteção 6 Tá? É baixo o fator É muito, muito baixo Mas eu passei em todo meu corpo E eu passava de meia em meia hora, gente De meia em meia hora Eu tava aplicando, tava aplicando, tava aplicando E detalhe Tomei sol Somente Das 9 horas da manhã Até as 11 Que no caso o sol das 9 É sol das 8 ainda, né? Porque a gente tá no horário de verão E o sol das 11 ainda é o sol das 10 Então eu tomava esse sol Sol do meio dia Sol da 1 hora Das 2 Jamais Eu voltava pro sol Quando dava 4 horas da tarde Justamente Não pegar uma Solação Ficar vermelha Ficar torrada Enfim Tá? Então muita gente faz errado Achando que o sol do meio dia Inclusive a minha mãe A vida toda fez isso E até hoje ela faz Eu brigo demais com ela Falo Mãe Não faz isso Porque o melhor sol pra ela É o sol do meio dia Porque queima mais rápido Realmente queima mais rápido Só que você vai ficar torrada Vermelha Um marrom acinzentado Não fica um dourado bonito Então toma esse sol Com bastante proteção Bastante Se você é muito branquinha Passa só esse aqui Só o sandal mesmo Que com certeza Vai pegar um bronze Bem assim Bonito Sem ficar vermelha Sem ficar machucada Sem ficar doendo Meu marido só passou Esse bronze Esse sandal aqui De fator 30 Ele é muito branco Tipo gente Eu falo Eu brinco com ele Que ele é albino Ele é muito muito branco E perto de mim Claro né Porque eu sou neguinha Mas Ele é bem branquinho Então eu passei nele Tipo de meio De uma em uma hora Meio, meia hora Saia da água Voltava e passava Principalmente na área do rosto Pra não ficar com mancha Pra não ficar com ressecamento Porque gente O sol É péssimo pra nossa pele Péssimo, péssimo, péssimo Péssimo, péssimo, péssimo Além de envelhecer Muito mais rápido Fica cheio de mancha E pra quem é muito branco Então resseca a pele Fica péssimo Então Hidratação E protetor solar Pra ficar com marquinha Pra ficar bonito A outra dica também Pra meninada Pra mulherada Que quer ficar com marquinha Uma dica que eu aconselho É sempre usar o mesmo biquíni Justamente pra fazer A mesma marquinha Pro sol Entender Que é aquele Que é aquele desenho Que você quer Agora tem meninas Que acabam usando Um dia tomara que caia Um dia um biquíni Outro dia outro biquíni Tá Você quer levar mais Do que um biquíni Eu levei três biquínis Só que os três Tem o mesmo desenho O mesmo formato Entendeu? Então Óbvio que vai ficar Com a mesma marquinha Que vai ficar com o mesmo desenho Agora a menina Que levar Não tomara que caia Um Um aqui grosso Cortininha mais grossa Aqui E uma cortininha mais fininha Um trançado Aqui no meio Gente Vocês vão ficar com um monte De marquinha Então pra ficar com um marquinha Legal Tem que sempre ter O mesmo desenho O biquíni Também Tá Outra dica Outro hidratante Que eu levei Foi esse Dove Firmin Aqui Ele tem hidratação Ótima também Só que ele é mais levinho Como que eu posso explicar? Esse Dove De baunilha Ele é mais grosso Esse aqui é mais Mais fluidinho Só que tem a mesma hidratação Então é muito Muito legal Vocês passarem E levarem O tipo de hidratante Que vocês acharem melhor Que você deve aconhar O corpo de vocês Tá Agora De cabelo Gente Uma dica Que eu tenho Assim sensacional Vocês vão amar Quem experimentar Com certeza Ou quem já experimentou Com certeza Vai amar É esse creme de pentear Com fator de 50 Da Pantene Tá Eu tenho as duas embalagens A do ano passado E a desse ano Porque o ano passado Eu fui e levei também E tinha um pouquinho Acabei usando mais esse Gente Isso aqui rende muito É 16 reais É 7 reais E vale pra tudo Vale pro mundo Vale pra vida É muito bom Pro sol É sensacional Porque tem fator de proteção 50 Então você vai estar Protegendo o seu corpo Com protetor solar E o seu cabelo Então é fantástico Tá Ele é de restauração Então o que que eu fiz Pro meu cabelo Não danificar Pro meu cabelo Ficar sempre bom Por ser loira Por ser progressiva Eu passava Eu passava isso aqui Gente Entrava Chegava na praia De manhã Passava o cabelo seco Mesmo Limpo Passava Ficava Ficava o ano Só um pouquinho Dava vontade De ir pro mar Entrava no mar O cabelo tava Muito macio Como se eu tivesse Passado condicionador No banho Tipo isso Tá Saia do mar O cabelo duro Porque fica duro Quem sabe Quem vai pro mar Sabe que o cabelo No mar Na praia Danifica muito Fica quebradiço Porque ele fica duro Então regaça Da ponta dupla Acontece todas aquelas coisas Que a gente odeia Por causa do mar Tá Saia do mar Passava Essa benção de Deus Que a Pantene inventou Que é um creme de pentear De restauração Reparador Com fator de proteção Passava ele Encharcava mesmo Bastantão Fregava-se na mão Passava de cima Em baixo Deixava o cabelo Pingando o creme Tá Na praia Isso pode Gente Porque você tá na praia Então tipo Né Vamos hidratar o cabelo Por favor Pessoal Vamos hidratar o cabelo Pra todos aqueles cuidados Que a gente tem Durante o ano inteiro Não morrer na praia Tá Então uma dica Assim fantástica Esse vale muito a pena Mesmo Muito a pena Quem me acompanha Aqui no canal Quem me acompanha Desde o começo Sabe que eu amo Sou apaixonada Pelos produtos da Pantene E eu não ganho nada Por isso E assim Um beijo Pra quem enganou a Pantene Gente Porque tudo da Pantene Pra mim É muito Muito top Muito top Mas se você não gosta Se você não se adapta Leva qualquer um Qualquer creme de pentear Eu acho que vai suprir Essa necessidade Do cabelo Tá sempre hidratado De preferência Que seja um creme de pentear Restaurador Hidratante Mais restaurador Do que hidratante Porque ele vai restaurar O seu fio Tratar do seu fio Enquanto você tá ali Bonitinha na areia Tomando sol Depois do mar Que eu levei de cabelo Também que não teve utilidade Nenhuma E eu não parei Pra pensar nisso Na hora Que eu tava fazendo A minha mala É esse Termoprotetor Da pantene Na verdade Ele tem ação sim Na praia Porque você vai estar No sol Querendo ou não Vai estar Aquecendo os seus fios Então uma dica também Pessoal Põe um bonézinho Um chapéuzinho Com o cabelo todo Pra dentro Tipo assim ó Todo pra dentro E põe o boné Ou põe o chapéu Tá? Aqueles sombreiros Que são só a parte de cima Que é assim ó E deixa o cabelo Solto E a amostra Aqui em cima São lindos Mas vai acabar Danificando o seu cabelo Então Se você quer usar Esse tipo de sombreiro Leva um termoprotetor Que vai proteger Os seus fios também Mas lembra De sempre estar Reaplicando Não adianta você Aplicar uma vez E pro mar Ele vai sair Tem que aplicar de novo Então Leva também Se vocês forem usar No meu caso Eu usei um chapéuzinho Que eu colocava Meu cabelo desse jeito Que eu mostrei pra vocês Por dentro Então acabava Que não pegava Tanto sol Durante O tempo que eu tava Lá na praia Também não tinha Tanta utilidade No meu caso Porque eu levei Esse creminho aqui Fator de proteção 50 Então querendo ou não Ele também tem Proteção Ah uma dica pessoal Quando eu tava fazendo A minha mala Eu pensei em levar Espreizinho de termoprotetor Só que tá tendo Muitos acidentes De explosão Com spray Então pessoal Não leva Não leva Porque se aquecer Já era Pode explodir Pode causar Um mal Terrível Terrível Teve um acidente Aqui em Londrina De uma moça Que foi passar spray Na mão da cliente Aqueles sprays secativos Estavam dentro do carro Ela pegou Aquela menina Pegou na mão Explodiu na mão dela Ela quase perdeu Três dedos Então é terrível Isso que eu tô falando Pra vocês Mas é pra alertar Mesmo pessoal Tá Então leva Coisas Creminhos Assim Não leva nada Em spray Porque pode dar problema Levei um creminho De mão Também Esse aqui é da Vazenol É muito bom Ele tem Textura bem sequinha Ele não tem cheiro Então ele é bem hidratante Bem hidratante Outra coisa também Que é sensacional E eu acho que vale muito a pena levar É esse olhinho aqui Da Frutix O meu é o super óleo Ele também tem termo protetor Até 230 Gente Esse óleo é maravilhoso Ele restaura mesmo O cabelo Restaura mesmo Tinha dias que o meu cabelo Tava Assim Sabe Passava um pouquinho na mão Tava no cabelo Assim ó Daqui pra baixo As vezes até que mais pra cima Pra cuidar Pra tratar No dia que eu queria tratar Passava ele Gente Ficava assim Fantástico Antes de dormir também Depois do banho Não passava ele Pra ir pra praia Porque eu usava O creme de pentear Mas Também vale muito a pena levar Porque ele tem protetor Térmico Então Vai te ajudar Nisso aí também O vídeo tá ficando longo Mas ainda tem O que eu levei Pro cabelo Então eu vou mostrar pra vocês Eu sou a louca Do shampoo e do condicionador Então eu levei bastante coisa Tá Mas Se você não é a louca Do shampoo e do condicionador Leva uma duplinha Que você vai se dar super bem Eu levei essa duplinha aqui ó De shampoo e do condicionador Da Pantene Que também é Edição verão Tudo mais O shampoo tem Fator de proteção 10 E o condicionador Fator de proteção 30 Então assim Juntando tudo Fica com um fator de proteção Muito, muito alto Fica 80 Praticamente Tá Então é edição É de verão Só que o que eu senti Desses dois Eu testei pela primeira vez Eles O condicionador Ele não tem uma Alta proteção É de restauração Não é de hidratação Mas não tem uma Assim Não deixou o meu cabelo Lindo e maravilhoso Igual o brilho extremo Desde que também eu levei Tá Essa duplinha aqui ó Que eu amo Toda vez que eu vou Pra piscina Pra esses lugares Eu gosto de lavar com ele Porque Ele deixa o meu cabelo Mais claro A minha Meu tom natural Porque ele tem geleia real Então ele deixa o meu tom Mais claro E o meu loiro Ele fica com um loiro Parecendo natural Ele fica com um loiro Assim bem bonito Ele não tem um teor De auto hidratação No meu cabelo Ele é de nutrição Então ele é muito Muito bacana Tem um cheirinho gostoso É da Euseve Geleia real Que eu amo E uso tipo Muito tempo Levei a duplinha dele também Shampoo e condicionador Levei um shampoo Transparente Um shampoo neutro Que eu tenho amado Também Esse aqui é da Vizcaia É dessa marca aqui E ele é pra cabelos loiros Cabelos loiros E com mechas Então ele é neutro Ele tem água thermal nele Então ele é muito gostoso Ele tem um cheirinho ótimo Camomila Então eu gostei bastante E levei Porque ele é neutro Então ele ia limpar O meu fio Pra receber O que eu queria Que ele recebesse Sabe Não podia deixar de levar A minha máscara matizadora Porque Querendo ou não Amarela Muito sol Mar Né Ficar lavando o cabelo Todo tempo Tinha dias que eu lavava O meu cabelo Três vezes por dia Então Querendo ou não Isso vai amarelando Pra quem tem luz Pra quem tem ombre Então eu levei A minha máscara matizadora Da vida Que é a da Polo É a Polo Oi Que usa essa aqui Usei ela Acho que umas Três vezes Mais ou menos E claro Não podia deixar de não levar O meu shampoo bomba Eu e meu marido Estamos usando De novo Eu não deixo de usar Para os três meses Volto Para os três meses Volto Sempre assim E meu marido Também tá usando Agora Ele tava com bastante queda Então ele começou a usar Maravilhoso Sensacional É a única coisa Que trata realmente Meu cabelo Que eu vejo de diferença Assim Na hora que eu tô lavando Então eu amo Shampoo bomba Amor da minha vida Então é isso Amores Espero muito que vocês tenham gostado Que tenha sido útil Pra vocês Tá bom Eu vou deixar linkado Aqui embaixo O vídeo de maquiagens Que eu levei também Um grande beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau